E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez eu tô jogando todas as fases que lançaram hoje Essas foram de players, então jogadores que criaram as fases, a MediaTonic aceitou e colocou nos shows normais Basicamente eles só deram uma conferida e pensaram, putz, essas fases são muito boas, então o pessoal vai amar jogar e valer coroa jogando elas Então três fases valem uma coroa e as outras valem 20 fragmentos, essas que valem coroa você vai ter que ganhar sozinho, só um cara ganha E as que valem fragmento todos ganham, só terminar a fase Então nessa fase a parte mais interessante aí que eu vou comentar, que eu acho interessante dar uma dica É essa partezinha que eu vou na pontinha ali do muro, eu contorno ele bem devagar, dou um pulo naquele círculo e me jogo na esteira Caso contrário, você não alcança o pulo, mas tem outra estratégia que é um pouquinho mais chatinha que o Bob que me ensinou Você vai direto, você não passa pela esteira, você não vai por baixo, você vai por cima e ela funciona da seguinte forma Você vai nesse disco primeiro, no segundo e um pouquinho antes quando estiver fazendo a curva você pula e mergulha É estranho, é esquisito, o boneco passa todo torto, mas funciona, às vezes Eu não consigo fazer isso de forma consistente, eu ainda demoro bastante Se vocês conseguirem, vai ajudar muito no gameplay de vocês Eu ainda prefiro ir por baixo, mas o Bob já ajudou bastante com essa dica Então, independente do caminho que você for, vai se cruzar o caminho e você vai chegar nessa parte Quando tiver esse boom blast, tenta dar um pulo com o mergulho, depois subir nesse treco E pro último, pula no pauzinho, pão! Depois pula no outro Eu não tenho muita dica mesmo pra falar, porque essa fase é estranha Depois, temos essa que eu indico pra quem quer farmar coroa, quer fazer umas speedruns Essa fase é bem melhor pra isso, ela é mais consistente, é mais bonitinha Então, você pode fazer por esse caminho da muqueta, tá? Ou dar um pulo com uma barrigada e ir direto no ventilador Não é obrigado a fazer isso, você não pode... Você pode perder por isso, mas independente, isso pode ajudar ou não Se tu sabe fazer, enfim, vai treinando, vê o que você acha melhor Se não conseguir pelo ventilador a barrigada, você vai ter que dar essa volta que eu tô fazendo aí Você tem que contornar o cenário Mas se você conseguir dar barrigada, você sobe direto pra essa parte É um atalhozinho pra quem manja aí do pulo com o mergulho Mas independente, você vai chegar nessa parte Vai pular entre essas duas marretas, dois negócios aí Tem que puxar a gangorra pra baixo Você é obrigado a fazer isso Não é tão difícil, é só puxar um pouquinho Só cuidado pra ninguém usar essa puxada de gangorra e te passar Depois você vai bem na pontinha aí, desse quadrado com a lama Pulou na ventoinha e passou Também tem outra forma Eu fui obrigado a fazer dessa outra forma porque o cara não deixava eu passar Ele queria que eu ajudasse ele, ele acha que eu sou burro Eu falei, tá bom, eu vou ajudar, vou passar por cima Então tem o outro lado, você pode subir Literalmente fazer esse pedaço por cima Se tiver alguém te atrapalhando, se você vê que não tá rolando na gangorra Vai por cima, que também não é tão demorado E vai dar bom Indo pra outra fase Essa, no caso, já dá fragmento Você vai ganhar 20 fragmentinhos Vale a pena até porque 20 fragmentos é uma partida de squads Você perde bem mais tempo e dá o mesmo tanto aí Só que essa fase Eu recomendo, na verdade Mas vai de cada um Se tu prefere jogar squads ou prefere mais um negócio rápido Eu recomendo muito por isso Pela velocidade Mas se você consegue ganhar tranquilamente nos shows que valem uma coroa inteira Essas fases que eu tô falando aí Em que eu falei anteriormente Você foca nelas Literalmente, você vai no que você achar melhor O único problema dessas fases Que ganha todo mundo É que você tem que esperar o povo passar E tem vezes que o pessoal empaca Você perde um tempinho aí Então tem que colocar na balança Você prefere aprender as fases mais difíceis de ganhar sozinho E não perder tempo esperando alguém passar Ou você prefere ir em umas fases mais fáceis Todo mundo passa E perder um tempinho olhando o povo jogando O povo que não conseguiu passar na mesma velocidade que você Entendeu? Vai literalmente de cada um Essa é bem, bem facinha Eu não tô nem falando muito dela por isso Você vê o gameplay, você sabe o que fazer Essa outra É bem esquisita Eu não gosto dessa fase Perdão o cara aí que fez Time Sparry Sparry Ass Mas não curti, não gostei Você pega esse Boom Blast Tenta pular um pouquinho na ponta Pra não ir de mergulho Igual eu fui aí Igual um tonto Tá? Você pulou Tá vendo que ele vai mais alto? Aí você sobe legal Pula Nessa sequência de portas E vai nesse negocinho Que te joga pra frente Ele é aleatório Esse é o problema dessa fase Esse tapete Esse trampolim Esse sei lá o que que é isso Nunca sei o nome Ele te joga pra qualquer lado Mas Pelo que eu vi Esse do meio Tem uma sequenciazinha Se ele passa Uma vez pra cima Te joga uma vez pro lado certo Ele vai jogar de novo Pelo que eu vi Pelo que eu entendi Não posso afirmar Não posso Só se eu confirmar Ficar um tempão aí testando Mas Ah, que fase nojenta Eu dei sorte ainda Eu roubei a vitória do cara Ele tava na minha frente Mas Eu consegui ser mais rápido E ganhar dele Coitado Deu dó Deu dó Mas Enfim Vamos pra outra Essa também é muito bestinha Muito tranquila Todo mundo ganha E é uma das mais divertidas Inclusive Até Se você quer treinar o martelo Você não manja muito dele Mas você acha Interessante a mecânica Essa fase é pra você Dá um pulinho nele Dá um mergulhinho Vê como é que é O que você acha melhor Alguns pulos São um pouquinho mais complexos Tem um timing Mais chatinho Igual esse aí Mas no geral Sempre vai dar tempo Dificilmente Você vai empacar Nessa fase E falar Putz, não dá É impossível Sabe Quem tem uma experiência Com martelo Quem já jogou um pouco O jogo Acho que já consegue Fazer isso aí Tranquilamente Os martelos São bem posicionados Eles são feitos pra Você não esquentar muito a cabeça Você não ter muita dificuldade Em passar Então isso ajuda muito Não são aqueles martelos Você tem que apertar No frame exato Da sorte Do RNG Do jogo Te jogar de um lado Não Essa aí É tudo bem Automatiquinha Você sabe fazer Você acerta o pulo Você vai passar a fase Vamos pra outra E eu acho que é a última Se eu não me engano Essa Eu nem lembro direito Eu só lembro que essa parte É meio estranha O boneco vai de cabeça E ele sempre cai Toda vez eu caio Acho que dá pra pular direto No fulô ali Pelo que eu percebi Mas essa é outra fase Que eu não tenho muito interesse Em jogar É... De verdade Eu não... Essas fases eu não achei Todas tão legais Tem algumas aí Que eu prefiro Que joguei aí no criativo E acho que encaixaria melhor Aí nessa 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 questão Mas Tem que ir muito Pelo que eles estão procurando A Midiatonic Não sei qual que é O padrão de fases Que eles querem colocar Mas a gente vai vendo Nas próximas semanas Se continuarem fazendo isso Inclusive Eu não testei também Se tem um atalho Muito bom nessa Eu vi um cara Saindo daquela torre Que tem do lado esquerdo Mas Não sei o quão Bom é Sabe se Olha lá Tá vendo Tem uma brecha ali Não sei se compensa Fazer por aí Ou Se vale a pena Ir normal Eu sempre tento ir Pelo lado padrão Até porque Ganha todo mundo Então Não tem uma necessidade De ir igual um desesperado A não ser que você queira Passar rápido Pra ficar mexendo no celular Aí vai de cada um Entendeu? Mas É basicamente isso Dessa fase também Você só sabe a esteira Dá uma brincada E no final Consegui pegar o primeiro lugar Só porque eu usei o martelo É É nóis Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Um agradecimento a todos os membros Que apoiam o canal Além dos subs da roxinha Valeu E fui